Olá, olá, que tal, dona Jo? Olá, olá! Nossa, que animado! Sim, sim, já estou muito animado. Olá, olá, Teresita! Rola onde? Está morando há quanto tempo no Brasil? Não aprendeu a falar oi! Fica falando rola! Eu não estou animada! Ei! Rola, rola! Mas vem cá, essa animação toda, não vai me dizer que você também encontrou uma figurinha especial. Não, não, dona Jo, uma coisa muito melhor, um prêmio muito melhor do que esse. Eu acabei de dar uma entrevista no site PocPop Brasil e eu falei sobre o Sababado, o meu evento com o Ferdinando, mas o Ferdinando está viajando e ele disse que eu sou a porta-voz oficial, eu estou muito famoso. Ai, que legal! Mas vem cá, você falou, né, que o criador do Sababado é o Ferdinando. Ai, carajo! Viedo, você não falou o nome do teu marido! Olha! Está vendo aí, comadre? Eu esqueci, Teresita, eu esqueci, Teresita, porque eu fiquei muito nervosa. Aí eu tive que tomar alguns bolitos de tequila para me acalmar. mas eu fiquei muito, muito louco. Acabei esquecendo, Ferdinando vai ficar puta da vida comigo. Calma, calma. Vai terminar, meu amor, você não acredita? Eu sou toda cagada. Não, também não é tão grave assim, vai. É grave sim, comadre. É muito grave. Se fosse o Viná de Tizil, ele falava à minha mamãe, ele não ia esquecer, sabe por causa de quê? Porque ele me respeitava. Claro que não ia esquecer, porque ele está muerto. Vai acontecer com você quando o Jabuloni chegar. Eu não acredito! Eu não acredito! Ferdinandito está me ligando! Acende! Não vou atender! Acende, Teresita! Eu não vou atender! Não tenho coragem! Não vou atender! Olá, meu amor! Olá, maricão! Não, não, maricão! Não, está tudo bem, maricão! Não, maricão! Maricão, deixa eu falar! Maricão, por favor, maricão! Que passa? Maricão, calma. Não grita! Não grita! Não grita, maricão! Ih, dá a cara! Ele ligou na cara! Ele ligou na minha cara! Vai, fala! O que é que ele falou? Que merda, dona Jo! Ele disse que estava com toda a família em Murundu, eu não disse o nome dele, e ele ficou muito chateado, quer se separar de mim, quer terminar tudo! Meu Deus! Alejandriu, calma! Amor, eu vou na horta e vou fazer um chazinho superespecial para você! Take it easy! Tranquilo! Já volto! Fiado! Eu falei pra tu que a tua marida é rancorosa! Teresita, Teresita! Ela disse que já queria apagar a luz dela! Teresita, que absurdo! Olha! Ela vai entrar no ovo, ela vai sair, ela vai ficar toda cagada, hein? Você abre teu olho, hein? Olha, você fica esperta! Eu vou te dar uma ideia e não vou te cobrar nada! Já quero ideia! Tem o grupo da Groma aqui na frente! O pessoal fazendo as entrevistas com o carro da Groma aqui na frente! Aqui no portão! Tu vai lá, tu vai falar com o repórter, tem uma pessoa aqui, o Bambambá! Tu vai falar com ele assim, eu quero fazer uma chamada ao vivo pro meu marical! Quero falar com o Jabulone, quero fazer ao vivo, fazer uma declaração de amor ao vivo! Volta aí! Liga a câmera ao vivo! Perfeito! Perfeita ideia! Perfeito! Obrigada! Maravilhosa! 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 Teresita! Quando uma vez Filatizinho brigou comigo, a gente brigava um feio! Aí eu falei com ele, nunca mais vou olhar na cara dele, que ele tá pensando o quê? Que eu sou mulher, quê? Ah! Ah! Como falar com ele? Não, vou falar não! Ah! Não vou falar não! Vou falar com ele! O que ele fez? Botou o carro novo, aquele cara que falou assim, a galinha chorou! Ele botou o carro do ovo uma semana na minha porta fazendo declaração de amor para mim. Está bem? Está bem, Teresita? Eu vou atrás desse carro, dessa reportagem aqui, porque eu vou aparecer nisso, nem que seja como papagaio de pirata. E como eu sou cubano, no meu caso, é papagaio de pirata do Caribe. Vai! 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 Um novo Globito! Com licença, com licença, com licença. Mas aqui não é a pensão da dona Jo? Ai, caralho! Eu não creio! Eu não creio! Eu quase desmanuei agora! Eu não creio! Luiz Roberto, é vocês! Sim, sou eu, sou eu! Luiz Roberto em pessoa! A mim me encanta, muito lindo! Que lindo! Que lindo! Ai, muito lindo! Eu estou emocionado, eu estou nervoso!